Olá galerinha da OBR, Olimpíadas Brasileira de Robótica. Estamos aqui mais uma vez resolvendo as questões de prova da OBR. Prova de 2019 nível 2. Questão 7. Adrian, o robô pedreiro, pode construir uma casa em apenas dois dias. Desenvolvido por um engenheiro australiano, Adrian é fruto de uma pesquisa que durou mais de 10 anos. O robô tem capacidade de determinar o local exato de cada tijolo nas estruturas. Após isso, Adrian corta seus próprios tijolos e os leva até o local da construção. O robô possui um mecanismo na ponta de seu braço que age como um guindaste, levantando as peças. Após isso, os tijolos são colocados um a um no cimento. Sobre as funcionalidades do robô Adrian, é correto a remark. Alternativa, a, o robô é capaz de colocar vários tijolos por vez no cimento. Alternativa, b, o robô pode construir, sozinho, uma casa por dia. Alternativa, c, o robô é capaz de determinar o local exato de cada tijolo nas estruturas. Alternativa, d, o robô é capaz de levantar peças através de uma estrutura presa em suas rodas. Alternativa, e, o robô foi desenvolvido por um engenheiro americano. Sendo a alternativa correta a letra, c, assista a outras soluções em nosso canal do Youtube. Quer que seu filho, brilhe na OBR? Acesse nosso, curso preparatório. Link, na descrição. www.prt.de.br www.youtube.com.br 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 Hasta la vista.